Hoje nós vamos falar sobre sermão temático. Você já ouviu falar sobre sermão temático? Sabe como ele funciona? Você consegue identificar um pregador quando ele está ministrando um sermão temático? Você consegue identificar que tipo de sermão aquela pessoa está pregando naquela noite? É sobre este assunto e nós vamos falar neste vídeo. Agradeço a Deus pela sua vida, por estar sempre conosco aqui, estar sempre deixando esse like ungido e abençoado aí, e de vez em quando comentando aí os nossos vídeos. Vamos para o assunto? Sermão temático. Quando nós entramos na área da homilética e entendemos um pouco acerca dessa arte tão importante dentro da teologia bíblica, logo nós falamos acerca de alguns tipos de sermões. E um dos mais, na minha maneira de pensar, um dos mais fáceis de serem organizados e até ministrados, principalmente para aqueles que estão iniciando, é o sermão temático. O que é um sermão temático? O sermão temático é um tipo de mensagem de pregação que se baseia em um tema. Ou seja, o pregador escolhe um tema extraído de um texto bíblico, e ele ministra ali a sua pregação preso ali àquele tema que foi sugerido. O interessante é que às vezes até em festividades são sugeridos temas, e alguns já, orando a Deus, escolhem o tema que desejam ministrar. O que trazemos aqui de esclarecimento acerca do que é um sermão temático, é que, na verdade, aquele sermão que tem a sua estrutura estabelecida em cima de um tema, é que o tema, ele rege toda a mensagem. Isso vale deixar bem claro, para que se entenda melhor o que realmente significa um sermão temático. Quando nós falamos em sermão temático, nós falamos daquele tipo de sermão cuja, a sua divisão são extraídas dentro do próprio tema. O tema pode ser tirado dentro da própria Bíblia Sagrada, como também o tema pode ser extraído de fora, de alguma situação que o próprio pregador contemplou, viveu, ou algo que está acontecendo na atualidade, como depressão, pode ser algo tirado de algum filme que ele assistiu, da própria política atual, família, e qualquer outra área da sociedade. Mas, propriamente, entendemos que 90% dos temas são tirados dentro da própria Bíblia Sagrada. Cada tópico se apoia em uma ou mais referência bíblica. É necessário deixar isso bem claro. Nós precisamos ter um texto, você tendo o texto ali, do texto você vai extrair o tema, é claro que não podemos de maneira nenhuma esquecer a introdução da sua mensagem, e ali você vai dividir a sua pregação em alguns tópicos, que são chamados, é chamado também de esqueleto, ou é chamado de divisões, ou de corpo da mensagem. Pode ser cinco, sete, ou até mesmo três, que é o mais prático. Você divide em três tópicos a sua mensagem, e em cada tópico você relata o seu assunto, baseado no tema que foi estabelecido. Alguns pregadores costumam, na introdução da sua mensagem, já anunciar o tema para o seu auditório, e o interessante é que pregou ali a sua mensagem, ele faz a conclusão, o apelo, e ali ele encerra. O que nós trazemos de esclarecimento aqui, é que na verdade o sermão temático é aquele sermão que é subordinado. Você já ouviu essa frase? Eu vou pregar nessa noite um sermão subordinado, subalterno ao tema tal. Então, esse tipo de sermão são conhecidos como sermões temáticos. Aquele que traz um tema, é baseado em um tema, trabalha em cima do tema, se mantém no tema, e fecha a mensagem falando acerca do mesmo tema. Então, isto é uma pregação temática, aquela que você viaja, que você passeia dentro da Bíblia, porém preso ao tema. Você vai de Gênesis, Apocalipse, vai até fora também da Bíblia, porém dentro do mesmo tema. São vários versículos discutindo ali, debatendo acerca de um mesmo tema, um mesmo assunto. Então, sermão temático é aquele que tem a sua estrutura estabelecida em cima de um tema. O tema, ele rege toda a pregação. Acredito que fui bem claro na orientação. Agradeço a Deus pelo seu tempo disponibilizado e que Ele continue o eterno abençoando a sua vida de uma maneira poderosa. Que Deus em Cristo toque no seu coração para que você não esqueça de deixar aquele like abençoado e aquele comentário ungido. Deus abençoe de uma maneira maravilhosa.